O atendimento a crianças é o tema de hoje da série especial que o Jornal Nacional está mostrando essa semana sobre o trabalho social de algumas das muitas igrejas evangélicas do Brasil. Hoje nós vamos conhecer a ação dos Adventistas e a dos Batistas. O que pode acontecer quando alguém decide simplesmente ajudar? Estender a mão para quem precisa. Bom dia, Helena. Dormiu bem? Bom dia, vamos acordar. Jovens demais para ter lembranças que só existem em sonhos. O dela esta noite foi com a mãe, com quem não pode mais morar. Mas de verdade é que é bem melhor do que o sonho, porque ela é real. E o sonho não. Por que você não está com ela? Sei lá, gente. Não se der bem muito, não. Esta é uma rua especial. Aqui nestas casas, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, moram meninos e meninas que foram retirados da guarda dos pais por ordem da justiça. Essa aqui é a cama de Thaísa, essa aqui é a minha cama. Elas viviam largadas nas ruas, pedindo dinheiro nos sinais de trânsito, sofrendo todo tipo de violência. Alô? Oi, mãe. Eu fugi porque você queria me bater muito. Tchau, beijo. Para dezenas de crianças que pareciam não ter futuro, este é o seu novo endereço, a Associação Evangélica Resgate e Ame, que muito bem poderia se chamar de Rua da Esperança ou da Salvação. Hoje, o abençoado pão de cada dia vem pelas mãos dos integrantes da Igreja Batista Brasileira, uma das várias igrejas que derivam da Igreja Batista, fundada no século XVII na Inglaterra. Os batistas são hoje no Brasil um milhão e meio de fiéis, que frequentam cultos em 7.500 templos. A doutrina pentecostal, ela enfatiza muito essa capacidade dos indivíduos em desenvolver o dom do Espírito Santo. Outro é a alegria nos momentos de reunião. É uma grande família unida pela fé, que tem suas regras. Escola todos os dias. Vai no cobre, pequenininho vai no cobre. Depois dos estudos, almoço, aulas de reforço, de música e de dança, não tinha um futuro. Hoje, sonham até com a universidade. Simone é uma das poucas mães que ainda aparecem por aqui. A filha dela sabe que a esperança de reunir a família de novo está no abrigo. Eu me mantendo aqui dentro vai ser melhor para ela, porque eu não... Quando você sair? Quando sair, eu vou ajudar ela, porque se eu não ficar aqui, eu não vou ter futuro, né? Você quer ser o quê? Advogada. Você quer ser advogada? O que você quer fazer quando você for advogada? Eu quero defender o direito das pessoas. A Rua Encantada, construída com o cimento da fé no Evangelho, só está no mapa graças à assistente social Gislaine. Vinda também de família muito pobre, começou dando atenção e carinho a crianças de rua em um banco de praça. Tudo começou de forma despretensiosa, apenas uma rua, mas a coisa foi chegando... A cidadinha está crescendo. Aí a gente conseguiu comprar uma rua para as crianças, uma rua sem sofrimento, né? Nesta favela do Rio, seguidores do Evangelho viraram pescadores de crianças mergulhadas na vida violenta do baú. A função do Centro Adventista de Desenvolvimento Comunitário é ensinar a palavra de Deus e fazer sorrir, por dentro e por fora. A Igreja Adventista foi criada nos Estados Unidos no século XIX e tem hoje no Brasil 1 milhão e 200 mil fiéis. Guardam o sábado para atividades religiosas e valorizam as coisas da natureza. Alimento saudável, sem agrotóxico para as crianças no segundo almoço do dia. Tem jeito de escola, mas o centro mais parece mesmo uma grande gincana, que começa aos 7 anos de idade vai até os 15, jogos, brincadeiras, música o tempo todo. Resultado? Esse lugar é muito gostoso de jogar. Mudou muita coisa, cara, em mim, porque antigamente eu não sabia muitas pontas, assim, na escola. Aí depois que eu fui aprendendo aqui, aí eu tô... até hoje tô aprendendo e tô na 7ª série. A transformação que acontece na vida de uma criança que vem pra cá não é pequena. São mudanças no corpo e na alma. Há 5 anos, quando o projeto começou, a principal resposta para a pergunta o que você quer ser quando crescer era bandido. Hoje? Bom, hoje... Bombeiro. Trabalhar na aeronáutica. Pediatra. Médico. Por quê? Pra salvar as pessoas da Deg. O centro começou com uma sala bem pequena. Hoje já são 180 vagas pra uma comunidade com sede de oportunidade. Pra muitos deles, se não fosse essa ação social aí, religiosa, evangélica, talvez não tivessem acesso a esses programas, a esses serviços. 500 crianças esperam por uma chance de crescer no rumo do bem pelas mãos de quem vive na prática os ensinamentos de Jesus. Num mundo de dimensões tão grandes, a gente vê que a gente pode proporcionar uma perspectiva de vida melhor pra uma pessoa. Fazendo tão pouco. Tão pouco. Elas têm certeza que elas podem ser alguém melhor. Tem uma passagem em Apocalipse que diz o seguinte, não mais ranger de dentes, não mais pranto nem dor. E aqui é lugar de fazer o quê? Lugar de gente feliz. Lugar de sorrir. Lugar de esperança. Na reportagem de amanhã, o trabalho de evangélicos luteranos com quilombolas e índios guaraníes.